Elas são nascidas no fundo Elas caminham na brasa Elas são enchidas com o olho São o sal da terra, são selecionadas Elas são nascidas no fundo Elas caminham na brasa Elas são enchidas com o olho São o sal da terra, são selecionadas Atenção, mulheres guerreiras Preparadas para a batalha Quem é o rei da glória? Eu não ouvi quem é o rei da glória Eu não ouvi quem é o rei da glória Então avante, mulheres guerreiras Porque esse nome é o dono da peleja Elas são nascidas no fundo Elas são nascidas no fundo Elas caminham na brasa Mulheres guerreiras 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 Mulher como o rito e não o morro e não queimando. Mulher como o sara não desiste dos seus sonhos. Mulher como o estresse de cantar e não paga o meu foco é de sangra. É do joelho, é do seu povo. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. As pessoas acabam, as mulheres do coração, que escrevem a autoridade, o espelho cheio dação. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. As pessoas acabam, as mulheres do coração, que escrevem a autoridade, o espelho cheio da função. É do joelho, é do seu povo. É do joelho, é do seu povo. É do joelho, é do seu povo. As pessoas acabam, as mulheres do coração, que escrevem a autoridade, o milhão que estou com você. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. As pessoas acabam, as mulheres do coração, que escrevem a autoridade, o espelho cheio da função. Entra no destaque, deixa andando a hipoté, se perdição, 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 se perdição. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. Mulheres guerreiras, mulheres guerreiras, o milhão que estou com você. Obrigado.